Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a visita constante dos pais aqui no nosso restaurante, na esfiharia, na hamburgueria, né? Então fica o nosso agradecimento aos pais dos funcionários, aos pais dos clientes, já fica o meu abraço e fica o nosso carinho, carinho aqui do caseirinho para os pais desse ano. Bom, eu costumo dizer que o dia dos pais para nós começa na sexta-feira, né? Então na sexta-feira nós já temos uma novidade, a cada 10 esfihas lá na Rabi, né? Isso ali no shopping terminal, nós teremos a cada compra de 10 esfihas, meio litro de chope, isso mesmo. Você comprou 10 esfihas, leva o seu pai, compra 10 esfihas, ganha um litro de chope ou um refrigerante de 600 ml também, tá? No sábado, para você que vai fazer um churrasco no domingo, né? Quer presentear o teu pai no churrasco no domingo, mas leva ele no sábado para comer uma feijoada. Vai estar friozinho e nesse sentido eu acredito que seja bem bacana uma feijoadinha. Então nós estaremos de braços abertos aguardando vocês, pais, para a feijoada de sábado. Vamos lembrar que a família Caseirinho tem 4 restaurantes, né? Vamos lembrar onde estão todos os restaurantes, porque de repente aqui na Duque fica mais difícil, o cara está do outro lado da cidade, vamos lembrar os endereços. É, é isso aí. Bom, nós temos o restaurante na BR, né? Que vai ficar aberto, que nós chamamos de recanto, que fica ali onde era o Roda d'Água, ali perto do aeroporto, certo? Na saída para Campo Morão, no Caseirinho do Terminal Shopping, que também vai estar lá, aberto também no sábado, e também aqui, no tradicional da Duque de Caxias, em frente ao estádio. Certo. E vamos lembrar até que horas as pessoas vão poder comer essas esfihas? Tem um horário especial de atendimento no sábado lá no Terminal? É isso aí. No Terminal, nós estaremos abertos com o Dom Ângelo, o Hamburgueria, e também estaremos com a promoção, só que à noite lá também. Então você que quer fazer suas compras, dá uma passadinha no Terminal Shopping, aproveita a promoção, compra umas esfihas, que vai estar funcionando à noite, na sexta-feira, né? E toma o shopping de graça lá. Então, mais uma vez, sua mensagem aí de agradecimento aos pais, e deixar essa mensagem positiva aí para toda a família. Aos queridos pais, a família toda, aos pais que já se foram, eu deixo aí o meu abraço, deixo um abraço em nome de todos os funcionários do restaurante. Muito obrigado. Obrigado.